O rs.gov.br é um portal integrado de serviços digitais que hoje reúne mais de 400 serviços em seu catálogo, sendo desses mais de 230 já na sua versão totalmente digital. Isso permite que nós consigamos ofertar mais e melhores serviços ao cidadão. Desde o primeiro momento deste governo, Eduardo Leite, nós tivemos a convicção de que a digitalização de serviços tem dois pontos fundamentais. Por um lado, aproximar o Estado ao cidadão, ele está mais próximo ao cidadão pelo acesso virtual, e por outro, eficiência e diminuição de custos, que isso permite uma redefinição dos serviços do Estado. A vida das pessoas se acelerou, as pessoas se relacionam de forma diferente entre elas, consomem de uma forma diferente em função da tecnologia, e o governo também precisa colocar esse mesmo ritmo a serviço do cidadão. Que aconteça efetivamente a digitalização com a desintermediação, com o máximo de acesso do cidadão diretamente aos serviços, para que seja mais ágil a relação dele com o governo. E assim, seja mais fácil a vida para todo mundo. O conceito digital é mais do que propriamente tornar um meio físico e um meio eletrônico. É otimizar o processo, torná-lo mais simples, considerando a jornada do cidadão, como nós dizemos, ou seja, a comodidade do cidadão. Quando iniciou a pandemia, isso foi fundamental como canal de comunicação do governo com o cidadão. Nós fomos também o primeiro Estado a aderir à rede Gov.br. O que isso quer dizer? O login, ou seja, a entrada do cidadão, como ele entra no rs.gov.br, ele também acessa todos os serviços federais. Nós, aqui no governo federal, decidimos em janeiro de 2019 que a transformação digital é uma prioridade. O governo do Estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro a perceber o quanto essa iniciativa é transformadora e aderiu junto conosco a esse programa do Gov.br. E o governo do Rio Grande do Sul está de parabéns com esse um ano de portal e com todos os avanços que tem demonstrado nesses últimos meses. A meta é termos um governo 100% digital. Nós temos que caminhar nessa direção. E a gente vai dando passos seguros, oferecendo cada vez mais serviços para o cidadão através do nosso portal. Todas as secretarias do Estado do Rio Grande do Sul estão envolvidas, estão imbuídas e se alinharam nessa estratégia de digitalização. O rs.gov.br nada mais é do que o Estado na palma da mão do cidadão.